Todo mundo Você começou? Ai meu deus eu te mato Aqui é você Clica no botão e não me avisa Me dizia agora Faz o que? Agora vou ter que fazer aquele Tô brincando Só vou colocar minha Isso daqui? Não, isso daqui não Aqui na câmera E você é uma incompetente que esqueceu de me avisar Hello, hello meus amores, eu estava brigando aqui com uma pessoa Gente, eu vou mostrar minha escrivaninha pra vocês Ela não tem notebook, não tem computador Tinha um computador, mas tirou porque eu não estava ligando Então pra que vai ter um computador sendo que não liga? Vou mostrar primeiro a parte de cima, pra depois mostrar a parte de baixo A parte de baixo é essa daqui, gente Tem nada demais, tem essa sacola aqui com chocolates Chocolate aqui, ó Pra vocês não acharem que é mentira Aqui, ó, tem um choque, ó Nem abriu ainda Tem os DVDs aqui embaixo Aqui, ó Não tem só esses, mas tem alguns, é uso de músicas Meu tablet, este microfone, o carregador do tablet Isso daqui A impressora Isso daqui que não tem nada dentro É... a parte de cima é essa daqui Que literalmente tem isso Que todo mundo precisa, creio Não sei exatamente explicar o que é isso Dois carregadores Que é esse daqui E esse daqui, ó Aqui A imagem tá bem escura, desculpa Esse negocinho aqui com a caneta Esse negocinho aqui com a caneta Fone de ouvido Fone de ouvido, esse negócio que não sei o que é E essa plaquinha aqui que é o hashtag Mais amor, por favor E se vocês quiserem Qual é o significado das plaquinhas que eu vou mostrar Quer dizer, dessa plaquinha É... se você dá uma mexidinha lá no canal Você vai achar Eu esqueci qual é o nome do vídeo Se eu conseguir Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês verem Mas se eu não conseguir Meu, desculpa-se Tem essa parte aqui, ó Você abre E tem o meu paraíso Vou começar por aqui Tem uma plaquinha aqui embaixo E tem todas as minhas maquiagens Que eu já mostrei pra vocês também Se eu conseguir Eu deixo o link aí embaixo Na descrição também Enfim, acho que tá escrito Mostrando minhas makes Ou é minhas makes só Enfim Tem a base Pó Bom, eu vou falar por ordem De como eu passo no meu rosto É... a base O pó O blush É... eu passo esse pincelzinho aqui O blush O blush O que eu passo depois? Depois eu passo sombra Que... aqui tem sombra, ó Aqui é sombra Onde que é sombra também? Aqui é sombra Aqui é um blush Que não tem mais nada Mas tinha um blush Aqui Né? Que tem essas quatro sombras Esses dois blush Esses pincelzinhos Aí tem o lápis de olho Os rímels E batom Batom, batom, batom Batom é o que não falta, né? Tem esse, tem esse Esse, esse Esse glitter Essa manteiga de cacau E esse outro batom Enfim É... aqui estão minhas mix Tem também essa parte aqui Que tem essa outra poloquinha Que tá escrito Hashtag O amor liberta a alma Essas duas tiaras No meu diário Onde tá Segredos Anotações E tá passando o ônibus agora Aqui Enfim Aqui tem as minhas anotações Segredinhos E anotações de vídeos Aqui É uma maquiagem Não deu pra colocar aqui Porque aqui não cabia E esse livro Que é o Apaixonada por História É, enfim Ah, eu esqueci de mostrar aqui, ó Tem o perfume Os controles E esse bloquinho de anotações Enfim Tem nada demais Nada demais Tipo, nada demais mesmo E na minha cama Tem literalmente uma colcha Minha macaquinha Meu forbe que não fala É um forbe de pelúcia Né O nome dela é Paixão Porque O olho dela é de coração Então, paixão Quando eu não chamo ela de paixão Eu chamo ela de branquela Porque ela é branca Paixão branca E é isso E Logo Em breve Eu vou postar o trailer Se der Se der Pra criar um trailer Pra criar um trailer Porque tá muito difícil Eu vou criar o Calma aí Deixa eu Por favor, né Marcelinho Ver se ele tá numa posição boa Por favor Tá numa posição boa Tá, né Logo, logo Irá estrear Não, não tá numa posição boa 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 Irá estrear O quadro Hashtag Trollagens da Ingrid Eu Hashtag Malandragem da Ingrid É Malandragem não Hashtag O que mesmo Hashtag Trollar É Hashtag Trollagens da Ingrid Que eu vou fazer Várias trollagens Com algumas pessoas Que eu conheço E também Ligarei Assim pra pessoas Não será somente Trollagens Mas enfim Terá mais trollagens Do que outras coisas Que é Então Vocês sabem, né Hashtag Trollagens Na Ingrid Eu não prometo Que estre Se der tudo certo Eu vou estrear Mas se não der Lembrando Que Eu sou a Ingrid Jobs E Esse é o E esse é o Meu Seu O nosso O nosso canal E Lembrando Que sempre Hashtag Mais amor Por favor Senhor